Olá, quinta-feira, começando mais um Boletim Notícias do Japão, hoje com o seguinte destaque. Fukuoka proíbe a escala de navios cruzeiros até que seja encontrada uma vacina para o coronavírus. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal no YouTube, nós estamos como o Seikatsu TV Japão. O Boletim Notícias do Japão desta quinta-feira já está no ar. Olá, obrigado pela sua companhia. O destaque desta quinta-feira é para a decisão da província de Fukuoka, operadora do porto Hakata, um dos mais importantes do Japão. A determinação proíbe agora a escala de navios cruzeiros até que seja encontrada uma vacina eficaz para a Covid-19. A política, ou a decisão, é baseada em uma portaria sobre operações portuárias e está em vigor desde junho. Oferecimento MM Grupo Conectando pessoas, organizações e culturas O governo de Fukuoka declarou que a cidade não permitirá escalas de navios de cruzeiros que tenham atracado em países ou territórios onde ocorrem infecções ou que estejam transportando pessoas desses locais. As paradas dos navios no porto de Hakata, um dos mais importantes do Japão, será permitida assim que as vacinas contra o coronavírus forem aprovadas no Japão e estiverem disponíveis em instituições médicas ou se um método de tratamento eficaz for estabelecido. O Ministério do Transporte diz que o porto de Hakata recebeu a maioria dos navios de cruzeiros em quatro anos consecutivos até 2018 e, conforme os relatórios preliminares de 2019, foi o segundo a receber mais embarcações neste período, ficando atrás apenas do porto de Naha, em Okinawa. Se você quiser participar do nosso programa através de críticas e sugestões, basta nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como Seikatsu Magazine Japão. Mais notícias do Brasil, do mundo e aqui do Japão, você acompanha em nosso portal seikatsumagazine.com. Eu te espero amanhã com mais notícias do Japão. Até lá! E aí